Manu, deixa eu te falar, nós estamos falando exatamente sobre o caso do Rio Grande do Sul, porque o prefeito daí pirou da cabeça, né? Distribuindo cloroquina, como é que pode isso? Ivermectina. Me conta, o que está acontecendo com os gaúchos? Era o país mais desenvolvido, escolarizado, maior renda per capita do país, não sei o que mais. De repente virou um bando de louco, ter que cercar o Rio Grande do Sul, virou um hospício disso aí. O que está acontecendo? Sabe, Fábio, no final da eleição, nós fizemos, acho que quase de maneira consensual, no nosso campo político progressista, uma avaliação correta de que Bolsonaro foi o grande derrotado das eleições. Mas eu dizia para as pessoas que se é verdade que ele foi derrotado, o bolsonarismo ou o conjunto de ideias que fez com que ele se elegesse não foi tão derrotado quanto ele individualmente. O meu adversário aqui na eleição, que é o prefeito da cidade, ele tentou se afastar da figura do presidente, mas o fato é que a pauta política, a agenda política e os métodos da construção da vitória são absolutamente idênticos aos que levaram Jair Bolsonaro à presidência da República. Então, primeiro, o que acontece aqui é a busca de um espaço político. A gente precisa saber disso, né? O meu adversário, ele foi espremido, de um lado, pelas forças democráticas, progressistas, por nós que chegamos no nosso futuro, e, do outro lado, por um PSDB que não nega a existência da pandemia, como nós vemos em alguns estados, né? Então, são forças ultraliberais, mas que não negam a ciência, e que, por isso, deixam alguns setores sem espaço político. O meu adversário encontrou o espaço político dele no bolsonarismo. Eu sei que, para a gente, é difícil achar que o Bolsonaro, uma pessoa quase sem capacidade de ter ideias, possa representar um conjunto de ideias, né? A gente pode pensar num nome para isso. Mas eu digo assim, o uso das fake news, a negação da ciência, a destruição do serviço público, ou seja, a agenda, né? É a agenda dele. E é por isso que, agora, ele tenta ou estabelece a política absolutamente negacionista. É o que a gente fala, 2020 chegou atrasado aqui em Porto Alegre. A gente tem qual pauta? Hoje eu estava lendo os jornais, está recida, né? A abertura total de todos os espaços, sem critérios, sem regras sanitárias, sem lotação. E, ao mesmo tempo, a distribuição desse chamado kit de tratamento precoce no Sistema Único de Saúde. E nenhum movimento relacionado à vacina, né? Então, dá para a gente ver, né? Essa é a agenda que governa o Brasil hoje e é o espaço político que eles tentam construir. Eu acho que é isso que a gente precisa compreender que acontece, né? São setores que, tradicionalmente, se a gente fosse fazer uma análise, né? Lá na ciência política, onde eu fiz parte da minha formação, a gente ia botar, bom, é o MDB que ganhou Porto Alegre. Não é sobre isso, né? É sobre um centro, aqui, objetivamente, cooptado pela agenda bolsonarista, né? Do ponto de vista... E as táticas? Vocês falaram na abertura, né? Mas o conjunto de fake news, o trabalho de destruição de imagem... Fábio, eu disputei sete eleições antes dessa de Porto Alegre. Eu estou terminando um arquivo, um livro que a gente vai lançar no Instituto que eu coordeno, e eu começo falando isso, né? Eu respondia para as pessoas que me perguntavam se eu estava pronta para disputar uma nova eleição depois da de 2018, que já foi muito difícil para mim, individualmente, em função das fake news, e para o Brasil inteiro, em função do resultado. Mas eu sempre respondia assim, o que pode ser pior que enfrentar Bolsonaro, né? E, na verdade, eu ignorava, e eu começo esse artigo que eu estou terminando dizendo isso, que eles, os bolsonaristas, eles começam sempre do ponto final da eleição anterior. Então, o último debate aqui na Rede Globo, na RBS, que é a sucursal da Globo, Fábio, eu fiz com o meu adversário, com um dossiê, com a minha vida privada dentro, né? E isso não foi um escândalo. Para mim, a loucura não é ele ter feito isso, porque ele é alguém que virou absolutamente uma pessoa detestável, como é Bolsonaro. Mas eu fico perplexa, Padida, como a sociedade pode achar normal, ou pode achar que é pessoal, né? Alguém com uma pasta, né? Com o nome de um ex-namorado meu, tentando dar a entender que se falar sobre a minha vida privada, que eu também não tenho nenhum problema, desestabilizaria o processo eleitoral. Então, assim, é preciso que a gente saiba disso, né? Que eles reagem a esse levante das mulheres, dos jovens, dos negros e negras, com a violência política, né? E se a gente não dá nome às coisas, a gente continua achando que as vitórias deles estão só no campo da política. A vitória que eles estabeleceram comigo foi na política, porque eles me derrotaram, mas foi, sobretudo, uma vitória com as táticas da negação da política e da mentira e da destruição de reputação, que é o que eles fazem. Já fizeram sempre historicamente, mas de maneira exponencial, depois do uso das tecnologias, da distribuição de mensagem máxima. E eu também acho, Manu, de Padilha, Mali, que a gente falou muito pouco sobre o silêncio dos tribunais regionais eleitorais diante disso, sabe? Eu fico... Porque não é só sobre quem faz, é sobre o silêncio das instituições. Então, Porto Alegre é uma cidade, é uma capital. Nós temos um milhão e meio de habitantes. Eu tirei de lá 500 mil mensagens falsas no primeiro turno, Padilha. Tu tem ideia da proporção disso? Na campanha presidencial, nós tiramos numa noite 13 milhões de notícias falsas. Ninguém falou sobre isso também à época, né? Parece que a notícia falsa virou assunto depois que atingiu outras pessoas, e não a mim. Agora, de um milhão e meio de habitantes, a gente tirou do ar no primeiro turno 500 mil. Olha... Era 13 milhões para 200 milhões de habitantes, agora é 500 mil para um e meio. Nossa, como ninguém regulou isso, no segundo turno, eles tinham um caminhão desse deputado que gosta de aparecer, né? Aqui no Estado, ele é absolutamente uma figura folclórica. O Bibo Nunes é um caminhão em que eles diziam que nós íamos liberar a carne de rato e de cachorro na cidade. Sério? O dia inteiro. É, aquela carne da China, né? É, exatamente. O dia inteiro, Panunzio. Sem que ninguém... Por favor. Não é sobre mim, né? Isso é o que todo mundo está ouvindo. Não é sobre mim e sobre a minha candidatura. Então, acho que nós precisamos também pensar sobre isso, né? em como o chamado paradoxo da tolerância, né? O paradoxo da intolerância do Karl Popper. O como nós, em nome de uma tolerância, permitimos que a sociedade o atua e com práticas que são absolutamente nefastas e que negam a própria democracia, né? Então, acho que a gente tem que fazer isso, né? Então, acho que a gente tem que fazer isso, né? Obrigado.